Hoje nós estamos aqui no Residencial Esperança, a pedido aqui de uma moradora, né, que está fazendo várias reivindicações. O nome dela é Francisca, a gente vai conversar um pouquinho com ela agora. Francisca, boa tarde. O que vocês aqui do Residencial Esperança têm reivindicado? Nós temos reivindicado muitas coisas, como por exemplo, a questão da entrega daqui sem água, sem luz, isso em 2013, tá? Aí o que aconteceu? Para a gente estava tudo certo, as instalações, tudo. A BM Engenharia, inclusive, ficou um tempo aqui, tá? Só como não tinha água, não tinha luz, não tinha como testar nada, não tinha como saber se estava funcionando a ABC. Ao longo do tempo, a gente descobriu várias questões com relação às estruturas, que está aí hoje, a gente pode mostrar. A estampa das fiações que as crianças têm acesso, inclusive aqui na minha porta tem, porque essa semana eu pus uma. Em cima da laje não foi terminada, essa semana eu fui lavar a caixa d'água, que não tem esse trabalho aqui dentro também. O que acontece? Está cheio de terra lá, resto de massa, tudo, sem terminar a obra, em todos os blocos. Não é só no meu, eu constatei isso ontem. Então, o que acontece? A gente foi sobrevivendo. Entrou, chegou a água, chegou a luz, a gente descobriu que tinha vários defeitos e eles estão tentando remediar. Hoje a caixa responde em nota, né, no jornal dessa semana, que não foi entregue dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E hoje virou um problema Minha Casa Minha Dívida. A água é tudo junto, é por broco, vários brocos ficam sem água, teve uma época que a gente ficou sem água. Existia um contador? Existiu, sim. A caixa apresentou para a gente um contador que a gente não sabia nem de onde que era. Um contador e um síndico, que nem morava aqui na época. Eu acabei me sentindo obrigada a ler esse livrinho aqui, ó, que foi entregue para a gente, que é o manual de instrução, o que pode e o que não pode dentro de um condomínio, que eu desconhecia até então. E passei a passar para os moradores que iam chegando. Só que eu não tinha ninguém para entrar em contato, para pedir ajuda, nem nada. Infelizmente, hoje a gente está nessa condição. O que? Lixo, muito lixo, uma conta altíssima de água, sem individualização dessa água. Vocês podem olhar, podem até filmar, gravar. O lixo está demais, o mato está muito alto. O pouco que está tendo, que vocês estão vendo, está mais ou menos. A gente fez agora em dezembro, eu e mais dois parceiros, de próprio PUNE, com a ajuda de alguns moradores, que não foram todos. E a gente, o que a gente fez? Está com foco de escorpião. A gente foi parar num serviço de demis, né? Vigilância sanitária, por quê? Escorpião, foco de escorpião, por quê? Muita barata, as caixas de esgoto nunca foram limpas. A gente não tem como onde correr. Ó, isso aqui mesmo é um problema sério. Hoje está vendado, mas não era assim não, tá? Estava todo exposto e está até hoje. Há três anos está assim. Semig já veio, BM, engenharia veio, mas nunca resolveu esse problema. Tá? O risco é eminente, ó. Então, como é que a caixa entra no jornal e me responde para a população? Quem não está lá fora, não vive nossa realidade? Acho que a gente está falando mentira. Que a gente vai no jornal para aparecer. Com essa cara feia minha, não precisava, né? Só que isso aqui é um problema de saúde pública. Olha aqui, ponta de fio solta. Quem garante que não tem energia? E eu não garanto. Ô, Francisca, e no caso que você está mostrando, já faz três anos que está desse jeito. Mas foi entregue nessas condições ou foi algum ato de vandalismo de algum morador? Como que foi? Infelizmente, foi entregue pior do que isso. Hoje está vedado, hoje eu ponho a mão, mas antigamente eu não punha. Tem várias fotos do primeiro síndico e nunca foi arrumado isso aqui. E só vedaram por causa das crianças, mas nem assim que vocês podem ver aqui, ó. Tem ponto aqui que eu não sei se tem energia. Está assim, não é só isso. Não são rachaduras que foi pedido. Tem documento na caixa, entendeu? Essa semana mesmo, a ABM Engenharia, o senhor Hamilton, tem contato direto com ele. Ele tem toda a documentação dos problemas dos apartamentos, que a gente cadastrou tudo. Só que a gente não teve a resposta no tempo. Agora você vai falar assim, ah, mas venceu o prazo, tinha 90 dias. Fala pra mim, como que eu vou testar uma luz, meu apartamento mesmo estava em curto, só descobri três meses depois. Como que eu ia testar uma energia que não existia? Entendeu? Ah, a torneira tem um problema, o chuveiro tem um problema. O vaso tem um problema, está vazando água. Por quê? Ah, mas porque vocês não testaram antes. Mas não tinha água? E quem vai responder isso agora? Vou ficar brigando com a caixa? Não. Eu já não quero nem saber quem é o culpado. Eu quero que resolva o nosso problema. Pra gente ter no mínimo dignidade que a gente não tem. Agora nós estamos aqui com o Aldo Alberto, aqui no parquinho do Residencial Esperança, que vai estar mostrando pra gente quais são os brinquedos que estão com defeito. O que eles têm pra reivindicar aqui no parquinho? É, são os brinquedos que a gente está precisando aqui, né, pras crianças. É a limpeza do quintal aí, do terreno nosso. Tá aparecendo muito bicho. Escorpião, Cobra, já acharam dois dentro de casa, já acharam vários embaixo de carro aí. Escorpião acabei de levar pra Brasileira Sanitária também. E estou precisando de várias coisas, limpeza. Deu arrumar o parquinho pras crianças, mato em cima lá, entendeu? São vários vidros quebrados. A gente está meio crítico aqui. No caso aqui, a gente está vendo aqui que esse parque foi uma obra da prefeitura, ou vocês, os moradores daqui, se reuniram e construíram? Não, foi da BM, né? Da BM. A gente, quando mudaram pra cá, a gente fizeram esse parquinho, tá do jeito que tá, de madeira mesmo. E a gente viu no Nações lá, e os parquinhos lá são bem feitos lá. Então, a gente está evidicando isso aí, a limpeza do condomínio, entendeu? Mais atenção pra gente que mora aqui, vidro quebrado ali, né? Uma bagunça danada do outro lado, e tudo. Eu sei que a gente está precisando de limpeza mesmo, alguém botar ordem aqui. A prefeitura fala que aqui é particular, mas a gente já correu atrás dos vereadores, eles estão pretendendo ajudar a gente também. Conversei com o Chico Marques, conversei com o Sebastião Souvesse. Segunda-feira eles vão aparecer aqui pra ver o que pode fazer. Então, eu vou trazer um catatreco, porque tem muito lixo na portaria. Então, eu quiser olhar pra vocês lá, quiser mostrar também aqui os mapas que atrás, tá? E só uma dúvida, no caso de limpeza que tanto você quanto a Francisca reivindicaram, só esclarece pra gente, a Vina, ela não entra aqui dentro, não recolhe lixo de vocês, ou no caso seria mais esses serviços de catatreco que não entra aqui dentro? A Vina, ela só pode da portaria pra fora, pra dentro ela não pode. E agora tá entrando pra pegar só ali dentro, entendeu? Porque eu fui atrás da Câmara de Vereadores e eles falaram que aqui é particular, então eles não podem fazer nada pra gente. Mas como que a gente tá correndo hoje mesmo, já fui atrás do Almir, né? Fui bem recebido, tenho que agradecer a ele. E ele falou assim que toda semana a gente vai ter uma reunião entre nós três. Eu e ele, Isabel, pra poder manter isso aqui organizado. A gente vai fazer outras coisas, pra gente poder fazer outra reunião, síndico, essas coisas, tudo. Porteiro, tudinho, pra gente poder dar uma melhorada aqui pra gente. E a água também, que vai ser, que eles já estão lutando pra outra empresa vinha, sem ser acopado, pra poder botar um relógio em cada apartamento, porque a gente paga, é dividido a água, né? Porque tem pessoas que moram sozinhas e tem pessoas que moram com dez apartamentos, então não é justo. Esses vidros aqui, as crianças quebram, porque os pais deixam aí soltos, vêm lá de cima, e outro dia tá tudo quebrado aqui. O que que eu fiz? Vim aqui e retirei pras crianças não cortarem o braço, porque virar e mexer, tá debruçado em cima dos vidros. E é isso aí, webespectadores, nesse final de matéria, né? Fica aí o exemplo de pessoas que se unem pra um bem comum, né? E que as autoridades competentes possam olhar, de fato, com um carinho pra esse povo que tá aqui, fazendo essas reivindicações, que como eles mesmos alegam, não foi algo que aconteceu durante a vinda deles aqui, já era algo que foi entregue pra eles nessas condições. Hoje nós estamos aqui no Residencial Vitória, aqui no Bairro das Nações, conversando com o Wagner, que é síndico, ele que vai conversar com a gente um pouco sobre o condomínio aqui, os apartamentos. Bom dia, Wagner. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela presença sua aqui hoje, aqui é muito importante. Agradeço aí de coração toda essa matéria, que já não é a primeira vez que vocês estiveram aqui. Foi muito produtivo pra gente isso. Então agradeço de coração a presença sua aqui no Público Momento. Nós também agradecemos essa sua disponibilidade pra estar cedendo essa entrevista pra gente, pra estar conversando sobre as condições aqui do condomínio. Pra começar, Wagner, eu gostaria de saber em que condições estávamos apartamentos, né, o condomínio aqui, no ato da entrega das chaves, né? Como que foi esse processo? O processo foi tranquilo. O condomínio é o projeto do Governo Federal, do Minha Casa Minha Vida, e ele, na realidade, ele simplesmente foi muito bem feito, o condomínio. Na realidade, nós temos alguns problemas sérios aqui no condomínio. A entrega foi feita, hoje nós podemos fazer que nós temos... Na realidade, nós somos 300 famílias, isso quer dizer, nós somos 300 apartamentos aqui. Foi entregue normalmente pra todos os moradores, a chave, foi tudo certinho aí, a entrada. E quando nós viemos pra cá pro condomínio, nós criamos o síndico, né, teve uma eleição, criou o síndico, e aí, quando os moradores vieram pra cá, a gente já estava tudo certinho, com o síndico, com a portaria, já tudo organizado. Então a entrega foi tudo normal, tudo dentro dos conformes. Certo. E como é a questão, assim, da organização, assim, da água e da luz, é coletivo, ou cada um é responsável pelas suas despesas, como que funciona essa parte? Acho que essa é a grande falha que tem hoje do projeto Minha Casa Minha Vida. A questão da luz, ela é, a luz do corredor, ela é coletiva. O condomínio, o pessoal paga o condomínio, e o síndico paga essa conta do corredor. Nos apartamentos, ela já é individual. Cada um paga a sua conta de luz. A questão da água é a questão mais séria que a gente tem no condomínio. E esse problema da questão da água não é aqui em Itajubá. A questão da água, hoje, o projeto que foi feito, é um projeto, pra mim, errado. Uma água coletiva, impossível que dê certo. Hoje nós temos uma dívida muito alta com a Copasa, na realidade, não conseguimos cumprir devido à questão da água. Porque hoje tem gente que tem condição de pagar, tem gente que não tem condição de pagar essa taxa de condomínio. E isso cria uma dificuldade. Hoje a taxa de condomínio nossa é R$ 80,00 por mês, é muito baixa a conta. Faz quatro anos, vamos para o quinto ano aqui no condomínio, e a gente não consegue pagar essa dívida. Então, hoje, só pra você ter uma ideia, com a parceria junto com a Prefeitura Municipal de Itajubá, o nosso prefeito automaticamente abraçou as ideias. Vieram aqui, se você quiser, você pode até filmar depois, já foi feita a parte da Prefeitura. Está perfeitamente colocada a tubulação todinha. O que precisa ser colocado é um hidrômetro para cada um. Esse é o projeto que deveria ser feito desde o comecinho. Se colocar um hidrômetro para cada um, cada um paga a sua água. O que não pode acontecer é exatamente a questão. Uns pagam, outros não pagam, aí começa a dívida, começa a ficar enrolada. Não consegue, vai só dobrando, juros. E tem uma tarifa social que a gente acaba perdendo. E hoje, o grande projeto dentro dos condomínios do Minha Casa Minha Vida é exatamente a questão da Copasa. Ela ter essa boa vontade de vir colocar um hidrômetro para cada um. E isso deveria ser feito no começo. Pela Copasa, ela ia colocar um hidrômetro para 300 apartamentos, que já é um absurdo. Hoje nós temos 17 torres aqui, colocou um hidrômetro para cada 17 torres. Então, cada torre tem 18 apartamentos em média. Então é difícil, um hidrômetro é 18 para 18 apartamentos. Então fica um paga, outro não paga, e a gente cria um problema muito sério dentro do condomínio. Então, hoje a questão da água é coisa séria. Está na justiça isso, né? Eu entrei na justiça pedindo, alegando que a Copasa viesse a esse projeto. Já está em andamento, né? Não tem nada contra a Copasa, muito pelo contrário. É uma parceira nossa também. Só que a gente precisa de mais empenho e boa vontade dela de vir colocar um hidrômetro para cada um. Certo, mas essa questão seria um investimento particular de cada família ou seria um investimento por parte do governo, no caso da Copasa? Na realidade, os hidrômetros da Copasa, no começo da conversa do projeto, a Copasa colocaria todos os hidrômetros para a gente. E ela até hoje ainda não acertamos isso. Hoje está na justiça, né? Para a gente tentar resolver essa questão para a individualização da água ou não. E tem que individualizar a água. Porque cada um, imagina você só, para você ter uma ideia, uma pessoa mora sozinha no apartamento. Como é que ela pode pagar o mesmo valor de uma pessoa que mora 5 do outro apartamento? Não tem lógica isso. Então, na realidade, o que acontece? É um projeto onde existe uma parceria, a prefeitura está pagando uma parte, né? Já fez, não é só para o condomínio residencial Vitória e também para o residencial Esperança, que é no Novo Horizonte. Também o projeto se estendeu para os dois lados. O prefeito abriu mão disso, ajudou, vem fazendo essa parceria com a gente, ajudando. Agora existe o bom senso. Agora, nós queremos pagar a água. A Copaz precisa nos ajudar também a individualizar essa água. Eu acho que isso é o grande trunfo de tudo aí. Certo. E uma outra coisa que você já entrou no assunto, né? A questão da parceria, né? Dessa ação do condomínio aqui, juntamente com a prefeitura. Quais são as outras ações que a prefeitura, ela tem auxiliado vocês aqui? A prefeitura tem ajudado muito. Você pode ter certeza disso. Desde o comecinho, nunca virou as costas para a gente aí. Na realidade, o que aconteceu? Ela, na realidade, nós temos um trabalho, que é a empresa Urbis, né? Que ela veio para cá, veio fazer um trabalho social, que isso é um dinheiro já disponível do governo federal, a prefeitura que administra isso. Então, o trabalho social já foi feito aqui. Então, esse trabalho de conscientização, no primeiro passo, ele nos ajudou, né? Deu o primeiro passo. Porque as pessoas vêm, nunca moraram em apartamento. Chega aqui, o que vai acontecer? Morava em casa, já tem algumas coisas que não pode ter cachorro, não pode ter gato, não pode fazer barulho, não é acústico. Então, nós temos esses problemas. Então, precisa fazer esse trabalho. A importância do pagamento da taxa de condomínio, que hoje eu venho falando, se não pagar a taxa de condomínio, isso vira uma favela. Acabou. Destrói o condomínio. Porque é dele que pagamos o funcionário que nós temos hoje aqui. Pagamos o contador, temos advogado, temos quatro porteiros, pagar jardineiro, tem que pagar síndico. Então, todo mundo que trabalha hoje dentro do condomínio não vai trabalhar de graça, todo mundo tem que receber. E isso tem que ser rateado para todas as famílias, 300 famílias. Então, esse trabalho social foi muito importante, além da questão da água que eu te falei. A prefeitura veio aqui e tem acompanhado aí. Você pode ver hoje, na sexta-feira, por exemplo, nós tivemos um problema aqui fora, na área externa do condomínio. Vem aqui fazer a limpeza para a gente, vem aqui colocar o asfaltamento que precisa fazer. Então, a prefeitura tem nos ajudado e muito em parceria com o Rodrigueira. Certo. E em questões de projetos que vocês já tiveram, né, de recriação, de religioso, o que você pode estar falando para a gente que já estava em projeto e que hoje já é uma realidade aqui do condomínio? Hoje nós temos três coisas importantes que aconteceram no condomínio, na realidade. Eu sempre levei muito a sério isso. As crianças nossas não tinham para onde ir. Nós criamos um partinho, né, foi criado com as internets, uma parceria com as internets, que nos cederam o partinho, através da prefeitura, né, dessa gestão agora. Colocou uma academia de ar livre e o salão nosso tem todas as igrejas. Então, nós temos o culto, temos a missa. Então, todo dia se fala de Deus dentro do condomínio. Eu acho que é a primeira coisa que tem que ter, né, se não tiver Deus, não consegue ir em lugar nenhum. Então, a Caixa Econômica, ela pede que não se fala de religião, e nem se fale, na realidade, de política dentro. Mas tudo está envolvido em política. Agora, a religião política até abre mão aqui dentro do condomínio. Mas a questão da religião foi prioridade. Hoje você pode vir de manhã, domingo tem missa, à noite tem culto. Então, fica mais fácil para o pessoal, porque hoje você pegar um ônibus, você ir no centro da cidade, fica mais difícil. Então, tem aqui no próprio, dentro do condomínio, essa questão religiosa. Certo. E projetos futuros, o que você já tem em mente para daqui a algum tempo, para estar sendo concretizado aqui no condomínio? Então, hoje o projeto mais sério que a gente tem aqui é a questão da água. E essa é a maior luta nossa, eu acho que vai ser, vai ser, eu peço a Deus, todo dia que a gente consiga, né, individualizar essa água. Cada um vai pagar aquilo que usa. Hoje, para você ter uma ideia, se cortar a água, corta a água de todo mundo. Isso não é justo para quem paga a taxa de condomínio. Então, tem que individualizar a água. É o maior projeto nosso, é a individualização da água. É claro que nós viemos aqui, quase já fazia cinco anos que nós estamos aqui. Tem outros projetos. Um dos projetos nossos, nós não temos para-raio. Então, nós já temos que prever um para-raio aqui para o condomínio. 17, 300 departamentos e não ter um para-raio é um erro de projeto. Inclusive, eu falo com erro de erro. Então, nós vamos estar corrigindo o projeto e isso é feito. Então, um dos projetos mais fortes nossos hoje é a questão da água. Esse nós vamos bater até o fim. Aí, tem os projetos pequenos, que é um trabalho social mais forçado aqui dentro para tentar um trabalho de conscientização. A área nossa é uma área bem tranquila. A Valônia nos ajudou com ônibus. A prefeitura nos ajuda com a van das crianças hoje, que pega as crianças na porta aqui e leva para a escola, leva e traz. Então, isso é muito importante. E esse trabalho de conscientização, dentro desse trabalho de conscientização, o que você pode me dizer é a questão de, se é uma realidade aqui de vocês também, a questão do vandalismo, de pessoas estarem depredando apartamentos, invadindo alguns apartamentos que se encontram por um tempo vazio. E o que você tem para me dizer sobre isso? Então, na realidade, a gente tem um problema sério. Que todos ganharam e é uma obrigação da Caixa Econômica fazer a fiscalização. Tem pessoas que não moram aqui hoje porque saíram para arrumar um apartamento. Eu tenho um problema sério aí com a ABM, que muitos problemas que aconteceram nos apartamentos, é piso mal feito. Então, as pessoas não conseguem ficar aqui dentro. Muitas pessoas saíram daqui para arrumar o seu apartamento. Agora, a questão do vandalismo, você pode andar aqui dentro do condomínio, que raramente você vai ver vandalismo aqui dentro. Praticamente, você quase não vê, você não vê pichação aqui na área interna do condomínio, você não vê nada quebrado. Tem alguns pontos, tem algumas coisas que acontecem, mas é assim, é muito... É raro acontecer isso. Mas acontece, aqui não é diferente em nenhum lugar. Aqui é um condomínio, aqui é uma cidade. Aqui, para você ter uma ideia, tem umas mil pessoas aqui dentro do condomínio. Então, isso aqui é uma cidade. Então, muitas pessoas vêm de fora, desconhecem a pessoa e acontece alguma coisa. Mas quem mora aqui dentro mesmo, dificilmente vai fazer algum vandalismo contra o seu próprio patrimônio. Hoje, nós temos aqui no Residencial Vitória, que é o projeto do governo federal do Minha Casa Minha Vida, nós fizemos, para não ter problema com a questão do lixo, que é um grande problema também, fizemos essa pequena casinha aqui com as separações aqui, né? O pessoal chega, os moradores colocam ali dentro daquele vão o lixo e segunda, quarta e sexta tem um grupo, né, de pessoal da ACIMAR, que vem fazendo a parceria com a gente. O material já sai daqui do condomínio separado. Vai para a coleta e o condomínio recebe um certificado de destino final do seu material, que é muito importante, não fica lixo jogado para tudo quanto é lado. Tem um lugar adequado que todos os moradores vêm e colocam. Certo, mas aqui, ô Wagner, explica para mim, aqui já está separada aquela questão de material orgânico, não orgânico, a população aqui, né, o pessoal, ele já tem essa consciência, já separa, como que é? Ainda nós estamos em um processo, né, tem andamento, é a separação do papel, papelão, o lixo úmido, o lixo, o material seco, o material úmido, nós estamos separando esse material ainda. Com certeza, daqui uns dias, a gente vai pintar essa casinha com cores de papel, papelão ou plástico, e o material já sai do apartamento separado e chega ali e já joga no lugar certo. É um projeto também que já está em andamento aí, tá? E a gente vai pensar aí que o material hoje, né, não é lixo, isso é dinheiro, né? Mas é importante isso, então muitas pessoas vivem disso. Quem sabe já no futuro a gente pode fazer um projeto que esse dinheiro seja revertido para o condomínio para melhorias aqui dentro. O salão de convivência é o salão que hoje nós temos aqui dentro do condomínio. E na realidade, ele até, o posto de saúde da Piedade atende aqui também. Vem fazer vacinação, atendimento às crianças, aos idosos, eles vêm aqui fazer esse trabalho. E o salão nosso hoje é tão importante aí, a área da saúde também tem nos ajudado muito aqui. Porque fica difícil para algumas pessoas saírem daqui do condomínio e ir no posto de saúde por questão até de condução, né, de veículos. Então o posto de saúde vem fazendo um trabalho aqui dentro do condomínio, que isso ajuda muito, né, nesses atendimentos. Não tem projeto em cima disso, né, atender aí, fazer o exame de vista, quem sabe, vai estender mais a saúde aqui dentro. Mas hoje, de imediato, todas as vacinações, eles vêm aqui no salão e fazem a vacinação aqui. E o salão nosso hoje aqui também tem outro. As igrejas ajudam aqui o salão. Você pode ver que o salão está pintadinho. Hoje nós temos os ventiladores, né, e isso aí eles vêm ajudando financeiramente. Olha, até vai ter uma reunião agora, semana que vem, junto com os pastores, os padres, os responsáveis, eles vão criar uma taxa para pagar para o condomínio, do salão, já vinha pagando, né. Vinha pagando e a gente foi fazendo melhorias no salão. Com o cimento está em volta do salão, a gente tem ventilador, nós ganhamos as cadeiras, né. Então temos um quadro negro. Então a gente quer estender mais, colocar um cinema aqui dentro para as crianças no fim de semana, colocar um telão aqui. Então a gente está pensando em um projeto bem grande aqui dentro do condomínio. Quem sabe a gente consiga isso nessa organização, nessa nova gestão. Porque teve eleição de síndico agora, três semanas atrás, e eu fui eleito pela terceira vez como síndico aqui. Então eu agradeço a todos os moradores também, já aproveito a oportunidade, né, da confiança que me emprestaram. E a gente vai tentar fechar um projeto excelente esse ano aí para o condomínio. Certo. Wagner, essa questão do posto de saúde lá da Medici, perdão, da Piedade, está vindo fazer o trabalho aqui de vacinação. Eles também fazem aquelas visitas nos apartamentos? Como que é? Esse é o maior trabalho que eles fazem. Agradeço eles de coração. Todos os dias estão aqui oito horas da manhã. Eles vêm, batem porta por porta. Sinto até, assim, teórico, que eu não tenho condições, porque o pessoal sai para trabalhar de manhã. E às vezes eles não encontram, essa é a dificuldade deles. Mas eles deixam o recado, marcam com os moradores, eles batem nos 300 apartamentos para fazer essa visitação da família. Diretamente do Barrio das Nações, Aline Cristina para o TV Itajibá News. TV Itajibá, a TV de alcance.